Olá pessoal, bem-vindo a RJ Games. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês uma demonstração da câmera IP da Foscam, modelo FI9826W. Bom, esta câmera sem dúvida é uma das mais completas da linha da Foscam. Ela possui diversos recursos, como detectação de movimento, visão noturna, pan tilt, wi-fi, microfone embutido, até a resolução de 1.3 megapixels. A movimentação dela, pan tilt, é 300 graus na horizontal e 170 na vertical. Ela tem suporte on-feed, zoom óptico de três vezes, tem o dns free da Foscam. Você pode estar configurando ela com seu roteador e acessar de qualquer lugar do mundo, via celular, tablet ou outro computador. Ela já vem com o selo da Anatel ou de homologação. Vamos estar abrindo para vocês aqui a branca, mas também tem na cor preta. O CD, manual do guia rápido, cabo de rede, que vai ser necessário para fazer as primeiras configurações. Puxa para pregar na parede, suporte. A antena do wi-fi, pode movimentar ela aqui. E seu suporte para pregar na parede. E pode fazer as configurações do posicionamento da câmera de acordo com a sua necessidade. E essa é o carregador, a fonte de energia, uma fonte de 5 volts. O cabo, você também pode comprar separadamente a extensão de mais de 3 metros do cabo. E essa é a câmera. Uma câmera bem bonita. Na parte de trás dela tem entrada de áudio, internet, antena, cartão USB e a entrada de energia. Ela tem 13 LED índice vermelho com visibilidade noturna de até 8 metros de detecção de movimento. Vou encaixar aqui o suporte. Esse é o movimento que você pode fazer nela. Vou botar a antena, botar o wi-fi. Vamos desligar ela aqui. Esse é o movimento que ela está fazendo. E você pode fazer todo esse controle via software. De qualquer lugar do mundo. Conectado à internet. Tab, celular. Ela é compatível com Android também. Vamos ver agora ela em funcionamento. Só abrir aqui no PcameraTool. A primeira vez que você instalar ela, pode estar faltando o plugin. A gente tem que baixar. É só clicar e fazer o download do plugin. Se estiver utilizando o plugin, vai seguir esse passo aqui para poder instalar o plugin. Menu, ferramentas, extensões. Vou só clicar no plugin e arrastar para dentro ali. Mandar adicionar. Ok, a gente está instalado. Agora é só fazer o login do Arisenha. Essa visão diurna dela, vou fazer o movimento que ela faz aqui na horizontal. Ela consegue pegar praticamente todo o ambiente. Vou botar. Vou dar um zoom ali na bonequinha. Você consegue movimentar, posicionar a câmera para baixo, para cima, para os lados. E do lar dos lados. Vou botar um zoom. vamos agora ir no vaso tirar o zoom e dar o zoom novamente vou fazer o movimento na vertical movimento de 170 graus vamos retomar aqui o nosso vídeo esperar algumas horas até escurecer vou mostrar pra vocês como é que é a filmagem dela na opção de visão noturna olhando essa imagem aqui parece que tem uma luz iluminando o ambiente mas não tem o ambiente está completamente escuro e essa luz que está repetindo aqui nessa bola é a luz do led do infravermelho não tem nada aqui não tem uma luz aqui vou dar o zoom na boneca novamente vou dar o zoom agora no vaso bom vocês conseguem perceber aqui essa aqui é a parte externa então tá de noite tem uma luzinha aqui do prédio vizinho mas está completamente escuro e essa é a visão que você tem aí da câmera com led do infravermelho ela tem um alcance repetindo até 8 metros bom pessoal é isso aí obrigado pela visita espero que vocês tenham gostado se gostou dá um like se inscreva no canal que constantemente nós estamos fazendo vídeos aí sobre nossos produtos valeu um abraço e até a próxima e aí e aí e aí